Espera... Go! Precisa sair daqui? Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Hoje eu tô aqui com o Marcos, que a gente vai jogar o Laser X, que são esses disparadores lasers, que a gente coloca um receptor, a gente pode colocar no peito ou no braço, e tem esses disparadores lasers, que são os Blasters, que fazem quando você dispara e acerta, ele treme. Ele treme aqui, ó, Marcos. Ou aqui. Você sabe como funciona? Tem que colocar um negócio aqui, aí ele faz isso. Como é que ele faz? Ele treme todo? Sim. Na verdade, a gente vai aprender junto a mexer, porque eu nunca joguei, mas eu sei que é muito legal, porque eu já assisti vídeos no YouTube desse Laser X, e é muito épico. Dá pra gente fazer várias equipes. Hoje vai jogar eu com o Marcos, mas dá pra jogar muita gente. Aqui vem dois, aqui vem dois, ou seja, quatro. Aqui outros dois, seis. Mas esse daqui, sete, e tem diferentes configurações. O que tem maior alcance é... Esse aqui, Marcos. Esse daqui, sabe quanto alcança? Um disparo de 60 metros de distância. Juro. Vai bombir. Sabe o que é 60 metros? O que? É muito grande. Muito longe. Esse aqui é pequeno. O pequeno tem alcance de 60 metros, o médio tem alcance de 100 metros, e o grande tem alcance de 120 metros. Vocês não tem noção, é muito longe. Esse daqui, ó, esse tem alcance de 90 metros, e esse daqui, 120 metros. Tanto que o nome dele tá escrito aqui, ó, Long Range Blaster. Sabe o que é Long Range Blaster? É quando o blaster, ele é de longo alcance. Muito longe. 120 metros, você vai ter que passear, ir pra rua, ir muito longe, e o pai fica aqui da janela. Ah, e essa é outra, ele consegue acertar além de janelas. Tem noção do que é isso? Você pode estar com a janela fechada, a pessoa tá do outro lado da janela, a 100 metros, você vai... E eu acho que espelho também. Se a gente aponta pro espelho e a pessoa tá do outro lado refletida, a gente também acerta. Ele bate e rebate. Tive uma ideia. Vamos fazer uma mágica pra abrir? É, esse aqui primeiro a gente vai abrir. Esse? Tive uma ideia melhor ainda. Sim. Vamos abrir todos. Todos? Fica olhando, ó. Salabim Salarex. Apareça o Laser X. É Laser X ou Laser X? Laser X? Não sei. Apareça o Laser X. Uou! Olha quantas, Marcos! Tem essas duas mini com esse receptor que dá pra amarrar no braço. Tem essas duas grandes, ó. Também tem um receptor aqui. Eita, nós! Essas duas aqui, ó, tem receptor pra amarrar no peito, Marcos. Olha que legal. E essa daqui, que é a maior de todas, que tem alcance de 120 metros, também é pra amarrar no peito. Outra coisa muito legal é que tem entrada pra fone de ouvido. Se a gente coloca um fone de ouvido aqui enquanto a gente tá jogando, tem uma trilha sonora de ação aí dentro já programada pra gente ficar ouvindo enquanto joga. E agora a gente vai escolher qual a gente quer pra poder fazer a Super Batalha. Qual você quer, Marcos? Esse? Esse é o seu tamanho, né? Perfeito. Esse é no braço, viu? Olha o que tem. Uou! Que time você vai querer ser? Você tem que escolher, azul ou vermelho? Vermelho. Vermelho? Sim. Aí, coloca no vermelho aqui, ó. Deixa eu ver. Isso! Deixa eu te ajudar a colocar no braço. Que braço você quer? Esse ou esse? Esse. Aí, eu vou ser o time azul então, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver qual eu escolho. Essa! Essa? Essa tem alcance maior, mas como a gente vai jogar dentro de casa não tem problema. Tem uma mira aqui, ó. Olha, essa daqui tem mira. Eu quero essa. Essa daqui é no peito. É do peito aqui, ó. É, essa eu vou colocar no peito. O meu é time azul. É assim que eu quero acertar aqui, ó. E assim que funciona, ó. Quem for acertado oito vezes perde. E você tem dez disparos. Você tem quando acabar seu disparo, aí você tem que segurar o botão dois segundos pra recarregar. Quando acabar, quando você não tiver mais nenhum disparo, aí você segura dois segundos. Igual eu, ó. Eu vou ter que segurar aqui dois segundos, aí recarrega com mais dez. E quem for acertado oito vezes perde. Ou seja, temos dez disparos cada um. Quando esse disparo acaba, segura dois segundos, o gatilho volta a recuperar os dez. E quem for acertado oito vezes perde. Tem até três modos de jogo, mas a gente vai jogar o normal. Essa daqui, por exemplo, você pode escolher, ó. Game e Blaster. Olha aí que legal. Não é assim, ó. Por aqui. Vamos fazer só um teste. Faz um disparo no meu aqui pra ver se funciona. Dispara um. Apertou? Eu sei. Eu apertei. Eu já sei o que é, ó. Quer ver? Faz assim, ó. Tá vendo essa luz apagada? Quer dizer que você não tem nenhum disparo. Agora pra você carregar, segura dois segundos. Fica segurando. Aperta. Segura. Viu? Agora... Atira. Viu? Você perdeu. Me acertou. Muito bem. E o meu é assim, ó. Agora eu vou te acertar. Fica olhando. Fica olhando. Viu? Agora acerta. Acerta eu. De longe. Vai. Vai. Ih, o meu acabou mesmo. Quando pisca vermelho é que eu já morri. Então vamos começar de novo. Agora valendo, tá? Vamos resetar. Apaga o seu. Apaga o seu, ó. Vou apagar o meu também. Off. Vai. 3, 2, 1. Coloca o time azul. E eu vou colocar o vermelho. Ih. Não sei se funcionou. Aí, agora carrega. Segura dois segundos. Muito bem. E eu também carreguei. Vamos lá fora. Vai começar a batalha. Uhum. Vamos jogar aqui, ó. Quer maior? Você vai ficar onde? Aí atrás do sofá? Go. Go. Eita, ele tá falando go. Pra ficar mais legal eu vou testar com esse fone aqui. Pera aí. Deixa eu ver que música que tem aqui. Você já tá preparado? Sim. Deixa eu ver que música tem aqui dentro. Uou. É rock and roll. Get moving. Go. Você vai ficar desse lado? É. Dá pra fazer isso e tirar. Eu vou pra lá. Vai. 3, 2, 1. Começar. Começou. Acertei! Tremeu! Então se prepara! Então se prepara! Tremeu! 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 Morreu? Ficou vermelho, né? Se ficar vermelho... Vamos começar de novo? Vai. Eu apertei muito rápido. Sabe qual é o truque, ó? É você apertar várias vezes assim ó, em vez de apertar só uma faz assim ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Aí depois você carrega de novo, que é essa aqui agora? É, dá pra... e tem outro fone pra colocar. Quer colocar o fone também? Sim. Então tá, vamos colocar essa, essa é no peito ó. Aí, deixa eu ver atrás pra eu ajustar pra você. Deixa eu ver, vira. Nossa, e essa daqui é a mesma coisa, pra carregar segura 2 segundos. Carregou, você vai ser o azul de novo? É, porque... Eu vou ser vermelho. Ele tá vermelho e azul, mas mesmo. Ah, quando ele pisca vermelho e azul é que você pode ficar tanto de um time quanto de outro. Eu vou escolher o meu vermelho. Vermelho? Poc! Vermelho! Vermelho, quer usar o fone agora? O seu tem música. É. Coloca aqui dentro. Poc! É um Rock'n'Roll muito legal. Sério? É Rock'n'Roll mesmo. Tive uma ideia melhor. Esse daqui fica caindo do seu ouvido, porque ele é grande. É. Esse daqui, ó. Tcharam! Tcharam! E aí, é Rock'n'Roll? Sim. Gostou? Sim. Tá preparado? Espera aí que eu vou me esconder. Espera aí. 3, 2, 1, GO! OK. Vai! Tchau! Me acertou, mas eu não morri ainda, preciso sair daqui, preciso sair daqui, preciso sair Ah, morri, meu ficou vermelho, deixa eu ver o seu, não, o seu está verde, perdi, campeão, muito bem, choca, você viu que pode apertar várias vezes, faz 1, 2, 3, 4, 5, e você segurou 2 segundos para carregar ou não precisou, nem está me ouvindo, está escutando música, olha isso, você precisou carregar, Você ficou roxo, campeão, olha isso, vai querer fazer mais uma rodada, com a mesma ou vai querer trocar, essa aqui, essa gostou, né, vamos resetar então, desliga, aí desliga, e agora liga de novo, aí, o meu agora vai escolher time azul, Eu escolhi vermelho e azul Ah, o seu é duplo, o meu é azul, deixa eu ver se você já carregou, aí, agora carregou Agora sim Lembra de carregar, hein, se acabar Eu consegui Vai se esconder agora para o outro lado, eu fico para esse, vai Vamos mudar 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Me acertou O, Me acertou de novo, mas eu tô vivo De novo Ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei Quase que eu perdi Acho que faltava um ou dois só Essa rodada foi muito legal Se você chegou até aqui Lembra de deixar um like agora no vídeo E compartilhar no botão que tem aqui embaixo Gostou de brincar, Marcos? Sim, eu gostei Vai querer continuar com a mesa ou vai mudar? Eu quero com a mesma 3, 2, 1 Espera Espera, espera Go Me acertou uma Ah, me acertou outra Não, outra Deixe ele ter duas Três Perdi Você foi muito rápido nessa Muito bem Campeão Espero que você tenha gostado do vídeo Se chegou até aqui Lembra de deixar um like Compartilhar esse vídeo No botão que tem aqui embaixo Agora sim a gente vai ficando por aqui, né Marcos? Acho que o Marcos não está me ouvindo Está me ouvindo? Sim A gente vai ficando por aqui Um beijo Abraço Fui Um beijo Um abraço Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto